Soneto 58 de Sonetos de Luís Vaz de Camões, Poemas de Amor Esta gravação LibriVox está no domínio público, gravado por Leni. Soneto 58, A morte que dá vida o nó desata, de Luís de Camões A morte que dá vida o nó desata, Os nós que dá o amor cortar quisera, Na ausência que é com treira espada fera E com o tempo que tudo desbarata. Duas contrárias, que uma a outra mata, A morte contra o amor a junta e a altera, Uma é razão contra a fortuna austera, Outra contra a razão, fortuna ingrata. Mas mostre a sua imperial potência a morte Em apartar dum corpo a alma, Duas num corpo o amor a junte e una. Porque a si leve, triunfante a palma, Amor da morte, apesar da ausência, Do tempo, da razão e da fortuna. Fim do poema. Fim do poema. Fim do poema. Fim do poema.